E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vim mostrar para vocês como é que faz para criar uma chave Pix no seu aplicativo da caixa, tá bom? Na sua conta da caixa. Então você vai abrir o aplicativo, com o aplicativo aberto você vai ter a opção de Pix, é essa opção bem aqui centralizada, você clica, vai aparecer essas outras opções para você, aí você vai clicar na opção de Minha em Chaves, clica aqui em Minha em Chaves, Cadastrar Chave, aqui tem uma tela informando o que é Pix, né? O que são as chaves Pix e o que as pessoas verão sobre meus dados, né? Então você vai clicar aqui na opção de Vamos Lá, aqui nessa tela pessoal vai aparecer as opções para você aí criar sua chave Pix. Você pode criar com CPF, deixa eu até dar um zoom aqui na câmera, você pode criar com CPF, celular, e-mail ou chave aleatória, tá bom? Aí você pode adicionar da sua preferência. No meu caso eu tenho uma chave Pix com CPF e tenho uma chave Pix cadastrada com a chave aleatória, você pode sim criar com e-mail ou com celular. No caso aqui eu ainda não cadastrei com celular e nem com e-mail, então você pode adicionar aí a informação que você quiser, criando sua chave Pix com CPF, celular, e-mail ou chave aleatória. Depois disso você vai clicar na opção aqui de cadastrar chave selecionada, tá bom? Então no caso, como eu já tenho aqui cadastrado com meu CPF e com chave aleatória, eu poderia desmarcar essas duas opções e marcar, por exemplo, a opção de celular. Então deixando a opção de celular marcado e adicionando meu número de celular, como por exemplo eu acabei de adicionar esse número aqui, um número aí fictício, tá? Eu poderia somente agora deixar a opção de celular marcado e clicar na opção de cadastrar aqui chave selecionada, tá bom? Então clicando aqui já estaria a chave criada e pronto para ser utilizada, compartilhando com as pessoas que fossem me enviar um Pix, tá bom? Então é dessa forma aqui que você cria uma chave Pix na caixa, no aplicativo da caixa aqui do seu celular. Tá, vale lembrar que eu estou utilizando aqui o iPhone, mas vale também para quem está utilizando no Android, tá bom? Então esse foi o tutorial. Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e é nóis, tamo junto!